Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas ideias de kits da Jequiti, tá gente? Eu montei seis opções aqui e todos foram com produtos da Jequiti, né? São kits pro dia dos pais, tá? Vou começar mostrando pra vocês essa primeira opção Eu montei eles na caixinha, gente, ó, na maletinha de acetato que eu comprei pela Shopee Que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, né? E enfim, essa primeira opção aqui, gente, eu usei uma banheirinha, ó Eu comprei muitas banheirinhas no dia das mães, né? Também mostrei aqui pra vocês, enfim Eu coloquei nessa primeira opção aqui, ó, a banheirinha Aí coloquei uma buchinha verde, aqui embaixo tem uma buchinha, tá? É, coloquei a miniatura, esse daqui, ó É, que eu nem sei falar, eu acho que é a Aire, né? Não sei, acho que é a Aire Aí, não sei Então, coloquei essa miniatura aqui e coloquei o sabonetinho, ó Que até bagunçou aqui, tem que ajeitar, ó Achei que ele ficou lindo, gente Eu montei duas opções desse mesmo modelo, ó Achei que ele ficou simples, mas ficou bonitinho, né? Então, como é miniatura, somente o sabonetinho, vai ficar mais em conta Esse modelinho aqui, tá bom? Aí eu montei essa opção aqui com um coraçãozinho, um chaveirinho Com a palavra pai E coloquei também a miniatura da mesma fragrância, ó Então ficou assim Então ficou uma opção bem simples, gente Mas que é uma lembrancinha, eu acho que, assim, tá valendo, né? Aí eu montei esse daqui também, ó É a mesma fragrância, porém aqui tá com os dois sabonetes, né? E a colôniazinha, ó Gente, não coloquei preço, tá? Acabei de montar Então, quando eu fizer um tourzinho pra mostrar pra vocês todos os presentinhos Que eu já montei, né? Aí eu vou falar o preço pra vocês, tá bom? Mas por hora, como eu acabei de montar É... não tá com preço ainda, tá bom? Esse aqui é o kitzinho do Portioli O shampoo, dois em um, três em um, né? E a miniatura, ó Do Portioli E por último, gente, ó Montei essa opção aqui Do malte Malte Black É o desodorante e a miniatura, gente Aí eu coloquei um ursinho aqui, gente, ó Porque... É... eu acho que foi o ano passado Foi um ano desse aí Eu fiz um kitzinho com um chaveirinho, né? Aí daí teve uma filha que falou Eu vou dar isso aqui pro meu pai Porque ele vai ficar com o perfume Com os produtos, né? E o bichinho vai ficar pra mim Então eu lembrei da criança que falou o ano passado, né? Aí eu falei Vou colocar um ursinho aqui Porque o filho que comprar, né? Se for uma filha vai dizer Ah... Uma filha, o filho, né? Vai dizer Ah, é o ursinho que eu quero, pai Então... Mas eu achei que ficou muito fofinho, ó Aí esse aqui eu fiz na maletinha maior Naquela maior que cabe em um hidratante, gente, ó Aí em todos eles eu forrei o papelzinho de seda Coloquei a palhinha, ó E eu achei que ficou lindo, né, gente? Então foi somente esses kitzinhos que eu montei e tal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau!